E aí galera, tudo bem? A gente tá aqui, vocês estão vendo, Breno Calixto, zagueiro do Nautico. Breno, eu queria te falar um pouquinho da tua carreira, teu começo. Eu comecei no Horizonte, que é um clube, não vou dizer interior, porque é como se fosse quase um distrito de Fortaleza, porque fica 20 minutos, 25 minutos da capital. Então, em 2013, na verdade eu comecei mesmo em 2011 no Corinthians de Caicó, só que ali eu ainda tava penando pra ver se ia ser profissional ou não. Eu tava com meio que desconfiança ainda, só que eu comecei a aparecer mais pro Brasil no Horizonte. Que foi onde eu fui a revelação do Campeonato Cearense, que eu tinha 19 anos na época. Então, fui o jogador revelação e aí começou a abrir olhos pro Brasil inteiro. Aí comecei a trabalhar com um grupo de empresários de Porto Alegre, que aí em seguida, com 20 anos, saí do Horizonte, fui direto pra Portugal, que é um clube que eu passei 4 meses, que é o Olhanense. Não sei se vocês conhecem, que na época era um time da primeira divisão do Campeonato Português. De lá, vim pra Chapecoense, onde passei a temporada 2003, 2014, na Chape. E assim, eu fui rodando no Sul, ali, Caxias, passei mais dois anos no Caxias, não, um ano e meio. E agora, por último, passei no Cianorte, que eu fiquei mais dois anos e rodei ali também pelo Botafogo de São Paulo, de Ribeirão Preto. Aí voltei pro Cianorte de novo e agora tô aqui no Náutico. Tá ótimo. Quem foi o técnico lá no Chapecoense? O técnico foi o Gilmar Del Pouso. Já passou por aqui também, né? Isso, é. A gente trabalhou junto. Não tive muita oportunidade com ele, né, porque cheguei a jogar assim, não tive uma sequência como eu tô tendo aqui no Náutico. Também, acho que pela minha idade também, né, eu tinha 20 anos, então era muito casca dura ainda na época, né. Mas é assim, a vida, né, gente, moleque, zagueiro, eu creio que zagueiro, quanto mais velho, mais ele fica melhor, né, então, eu era moleque só, mas aprendi muito com ele, aprendi com os caras muito que eu trabalhei lá, que foi o Dan, o Renan Paulino, que era zagueiro já, os caras consagrados no futebol, então foi bom pra mim. Como é que tu se considera, como é que se define como zagueiro, Breno? Se tu fosse teu próprio empresário, se tu fosse teu empresário pra te vender no mercado, como é que você venderia o Breno Calista, assim? Tá, na verdade, pra começar, eu me considero zagueiro mesmo, de verdade, né, porque tem muito aí que eu não acho que é zagueiro não, né, porque pra mim, tipo, eu vi várias entrevistas que não tem isso de, ah, zagueiro não, é, dizem muito que zagueiro não pode dar muita risada, não pode, é, dizem que chuteira rosa, essas coisas, eu não concordo não, porque eu, na minha índola, eu sou muito fã dos caras da antiguidade, o Nibaiano, o Divan, esses caras aí que já sentavam a madeira mesmo e eram respeitados no campo, né. Mas você pegar a zagueirada de hoje em dia aí, pô, eu vi esse dia aí, joguei com um cara, um zagueiro com uma mercurial rosa, pô. Muito cheguei fricote. Isso não existe, pô, como que, por exemplo, se eu sou atacante, vou jogar contra um zagueiro, zagueiro da tachoteira rosa, com dois paladrapos no braço, com escorra na orelha, isso aí eu fico muito puto. É mais o estilo de Duval, que é um cara também que não ri e fica, né. Isso, eu sou meio bem antes, eu nem pensava vir no Náutica, um cara que eu admiro bastante é o Duval, pela sinceridade que ele é, né, porque é um cara sério, um cara, você não vê o Duval como brincadeira, igual eu, do mesmo jeito. Zagueiro, zagueiro. É, eu gosto da resenha aqui e tal, porque é todo jogador gosta, mas assim, mas quando chega na hora sério mesmo ali de entrar em campo ali, o cara tem que ser zagueiro. Se eu me perguntar, como se eu fosse me vender e dizer que eu sou um cara que não alivia para atacante, me considero também um zagueiro rápido, né, que acho que a maioria dos treinadores, quando vai me indicar para o outro clube, fala isso, bom na bola era, eu falo pelos meus jogos, desde quando eu cheguei no Náutica, os jogos que eu joguei a gente não levou nenhum, nenhum gol de bola era, então isso é uma coisa que eu prezo muito, bom passo também, que é uma coisa que eu me deixo, pode falar palavrão, né? Pode, eu achei barato. Por isso que eu fico puto é quando eu erro um passo assim, então é uma coisa que é, é uma coisa que eu trabalho muito, então é isso aí, mais ou menos isso aí, e que sou zagueiro mesmo, que chega, chega a madeira, quando tem que chegar, tem que chegar, quando tem que sair jogando, tem que sair, é mais ou menos isso aí. Sempre foi zagueiro ou foi mudando? Tem zagueiro que começa como meio, atacante, vai descendo? É um mentiroso, né, porque quando o cara é zagueiro mesmo, o cara já, eu sempre fui zagueiro, mano. Só o futsal aí, quando eu comecei ali, eu sempre fui um cara mais alto, né, eu jogava ali de pivô, né, só segurava aí os molequinhos, que era da minha idade, mas era bem menor, então, eu sempre, mais ali no campo ali, eu sempre fui zagueiro, porque na verdade meu pai também, ele foi zagueiro, só não chegou a ser zagueiro profissional, mas a minha infância todinha foi vendo meu pai jogando amador, é futebol só site, e era um zagueiro também muito bom, então, sempre fui, fui, fui no espaço dele, né, então ele sempre falou, ó, joga na zaga, joga na zaga, joga na zaga, e eu gostava também, né, mano, eu sempre fui um jogador que não gostava muito de correr, assim, pra ficar batendo, voltando, batendo, voltando, nem atacante, nem lateral, né, eu não, eu sempre fui ali, que zagueiro fica ali posicionado da pique de 8, 10 metros, sem atrasar o atacante, então, é o estilo de jogo que eu gosto, é o que eu vou ensinar pro meu filho ser também, que é ser zagueiro, e espero que ele seja bom, né, que nem o pai e o vô, né. O Brento falou que tu se considera um zagueiro bom no jogo aéreo, que também tem um bom passe, agora eu queria te perguntar uma coisa, você se considera agressivo? Considero, eu, e eu gosto, não vou mentir, eu, uma coisa que, eu acho que o zagueiro tem que ser agressivo, né, porque a maioria dos atacantes é habilidoso, né, então você tem que ter um jeito de intimidar eles, né, porque se você não der uma intimidada nele, ele vai ver que tá grandão, é tipo, eu prezo muito assim, ó, o primeiro lance do jogo, eu sou assim, é o primeiro lance do jogo, se o atacante me driblar, que é que ele vai ganhar confiança, né, então ele vai ver, tá, pô, então outra, outra, eu já vou passar nele, tá, o primeiro que eu penso assim, ó, a primeira bola que ele vinha, eu vou arrebentar ele, né, é, vou arrebentar ele, aí ele vai lá, vai lá se fuder comigo hoje, aí ele vai lá pro outro zagueiro lá, que é comigo ele vai se fuder, então... É o zagueiro raiz, né, velho? Eu penso assim, é, não tem besteira não, e, tipo, se o cara vinha, se eu ver que ele tá me dando trabalho, eu já começo a pressão psicológica, né, que já vou nele ali, já dou um resultado, ó, o cara vai lá pro outro lado ali logo, que eu já não tô estressado, briguei com a mulher, viu, tô estressado, briguei com a mulher, tô muito bem na cabeça hoje não, então, eu falo, eu falo muito para quando pega um atacante mais folgado, né, mas tem cara que nem liga, não tem atacante que é meio doido também, aí que é bom, né. Tem até uma tatuagem aqui, mostra aí, Breno, pra gente. Uma das tatuagens é um carrinho. É. É o zagueiro que gosta de chegada junto, mas isso foi desde pequeno que tu tem essa agressividade mesmo que tu falou aí, que chama a tua atenção, né. Essa tatuagem aqui, na verdade, foi um amigo meu de infância, né, que é de Fortaleza, o Vitinho, nome dele, que ele viu na internet, tipo, eu nem sabia que era o The Ross, né, que tinha, né, ela, porque na verdade ela é quem tem o The Ross, né. Aí ele me mandou aqui, ô, Breno, na tatuagem na tua cara, mano, que ele já me conhecia, já, ó lá, o cara dando um carrinho parecido mais ou menos contigo. Aí eu pulei assim direitinho, caralho, mano, tatuagem de fera, tá. Aí, bicho, ele me mandou numa quinta, a gente viajou pra jogar contra o, se eu não me engano, contra o pai Sandu, não, contra Londrina, quando eu voltei, eu já marquei com o cara na tatuagem, fiz na segunda já, não, na quarta, né, que a gente jogou, não, foi na segunda. Ah, tu fez aqui agora, não existe? Isso, fiz aqui, pô. Tem quanto a gente tatuagem, Breno? Tem umas, tem 19, por enquanto, né, já, já, nós vamos fazer mais aí. Por enquanto, aí ele mostrou, peguei, fiz, gostei. E, tipo assim, como você falou, eu me considero um cara meio que, mais pelo também, pela, pelo que eu já vivi também, de torcida, essas coisas. Então, eu sempre vivi na, no mundo de, de, da violência, né, então, tipo, mas eu tenho que saber, né, o meu limite, né, também eu não posso, ah, levar, levar violência pra um campo, pra me prejudicar, pra me prejudicar, pra me prejudicar o meu time. Chega com violência, mas chego, sim, se impondo na bola, né, também, às vezes, e pego no cara, mas por pegar, né, mas, assim, pra me chegar, assim, pra, ah, vou dar no cara aqui, pra não ser expulso e prejudicar o time, né, porque jogar com amigos hoje tá complicado, né. Essa, é um traço da tua personalidade, essa agressividade, é, Breno, dentro de campo, e você já revelou em entrevistas que repercutiram muito, é, o seu passado também, de violência, de tudo. Tua cabeça, a maneira que ela foi formada, tu acha que tu condiciona isso ao meio que você cresceu, a sua educação que tu recebeu, como é que você enxerga hoje? Como funciona? Esse seu, até porque você já declarou que sente prazer nisso também, nem sentia muito prazer nisso, né, Breno, nem briga em tudo. Tu acha que se deve a isso também, pelo meio que tu cresceu, por tudo que tu viveu, assim? Eu acho, mano, porque, pelo mundo que eu vivi ali, que era no mundo da, por onde eu nasci, se criei dentro de uma favela, favela mesmo, então, lá você aprende a ser homem e como, já com oito, dez anos de idade, você já tem que aprender a agir como um homem, né? Não tem infância, né? É, não tem infância, a infância ali você tem, mas é tipo de brincadeira, mas, se você for prestar atenção, você já tem uma certa responsabilidade, porque, a partir do momento que você pega uma mercadoria de um cara, ela, você tem que ter, é igual uma filha pra você, se você perder, você, tá fudido, você, você morre, então, então, eu já vi muita coisa feita ali, já na minha frente, tipo, como um assassinato, do assassinato, a tentativa, o espancamento, a tortura, isso aí, tudo eu vi, então, eu vivia no meio da violência, né? Só que, tipo, eu nunca fui um cara de fazer isso, tá entendendo? Eu era totalmente contra a tortura, essas coisas, Então, eu vivia muito no meio de violência, mano, então, eu sou um cara muito, com muito pouca paciência, tá entendendo? Então, pra me estourar, assim, é... Pavio curto. É, pavio curto, é fácil, tá entendendo? Só que hoje, eu tô mais centrado, né? Antigamente, qualquer coisinha, você olhasse pra mim aqui, e eu achasse que você tava me encarando, eu já queria arrumar alguma confusão, já. Chegasse atrasado na entrevista, assim, deixasse esperando. E a culpa foi sua, eu tava aqui, já faz umas meia hora já, viu? Já ia na rama? Já tava aqui já, cara, que eu ia ficar desse cara, mano. Sobrando, tem uma entrevista muito reveladora pro repórter Daniel Leal, nosso amigo, também ouvinte do podcast, também assistente no YouTube, e tem uma repercussão muito grande nacionalmente, né? Como é que tu encarou essa repercussão? Cara, na verdade, eu nunca ia passar na minha cabeça que eu ia repercutir tanto, assim, como repercutir, né? Porque me pegou, me pegou de surpresa. Porque, tipo assim, o Cláudio, o nosso assessor, o Cláudio chegou, o Bruno, um cara quer fazer entrevista aí, sobre o teu passado, e tal. Eu pensava que era só mais uma, né? E foi uma coisa simples, ele ficou com o celular aqui, na minha mão aqui, e a gente conversando naturalmente, contou com vocês aqui. aí ele soltou na net, mano, em questão de dois dias, assim, quando ela saiu, tipo, a questão, assim, de mídia, mudou completamente, porque estourou em todo o Brasil, né? Aí passou mais três dias, eu liguei a TV, agora vamos falar aqui sobre o zagueiro Breno e tal, e eu olhei assim, caramba, que entrevista deu, deu o que falar, mas não foi, não dei assim pensando, ah, vou falar isso aqui para dar um estouro, mas foi naturalmente mesmo. Aí começou, as emissoras aí, virem falar comigo, rádio, essas coisas, tudo por causa dessa entrevista, foi uma coisa que eu fui totalmente sincero, não foi uma coisa esquematizada, não foi uma coisa, vou falar isso aqui, pode ser mentira, né? E só para me promover, né? Foi uma coisa mesmo que acontecia comigo, né? E muita gente levou pelo lado ruim, né? Que eu já vi muitos comentários, ah, o cara era bandido, não sei o que, matava a pessoa e tal, e hoje aí ninguém prende, os caras falaram, ah, eu quero me prender, pode mostrar a prova aí que eu matei alguém, é desgraça. falar com o cara, mas foi, porque tipo, você não vai agradar a todo mundo, Então, mas foi poucas pessoas, mano, que me julgou, o resto, sempre apoiou a minha história de vida, como superação, então, eu também não ligo não, o que está pensando de mim ali, o cara é que se foda, eu estou um pouco, um pouco me lixando para quem vai falar de mim, então, ligo para isso não. Ô, Brent, tu falou aí que, provavelmente, tem outros veículos entraram em contato com você, rede social, o pessoal também deve ter falado muito, Twitter, Instagram, que você usa muito, mas, e o pessoal de organizada? Chegou alguém de organizada, chega a falar contigo, alguma coisa, seja ameaça, seja lado positivo, ou não? não, porque os caras sabem que é a verdade, os caras não tem como estar uma maquiagem nisso, se você falar que eu falava que eu brigava, que eu sentia prazer de brigar, se você for ver, é uma torcida organizada, só que você vê, é briga, não tanto que o cara está falando que brigava, mas eu não estou falando não, todo mundo está vendo no dia a dia que, hoje, se você pegar um clássico, deixa se bater, pra tu ver, a fanáutica e a inferna, a fanáutica e a jovem, deixa se bater, pra ver, se os caras vão achar ruim o que eu falei, tipo assim, e eu, principalmente a Turf, que é de Fortaleza, que eu era da torcida, a maioria dos caras gostaram da minha entrevista, porque eu falei o que, eu falei o que ele sente, que era o que eu sentia, que era a mesma coisa, então ele fala, caralho, tu falou umas coisas e é a verdade, pouca gente ia se abrir, assim, enquanto tu foi sincero aí pra, pra mídia brasileira, então, muita gente, se falou mal, eu não vi, porque eu, tipo, quando sai alguma coisa minha, assim, eu costumo ver, o que é que o povo fala, como que o povo me interpreta, entendeu? Então, não teve muito lado, lado negativo, não. Quando eu li a entrevista dele, eu me lembro que me chamou muita atenção. Me chamou de doido, esse bicho é doido, não, eu pensei o seguinte, eu pensei o seguinte, eu vou lhe dizer aqui, por isso que eu fiz a pergunta do meio que você cresceu, o quanto isso influenciou, porque eu disse, porra, é uma cabeça que é totalmente diferente, por exemplo, da minha, da sua, a gente não viveu nesse meio, então o cara tem uma cabeça, você tem que analisar o que o cara está dizendo, dentro do contexto de vida dele. É uma cabeça muito diferente da minha, por exemplo, ele teve esse prazer, e disse que não se arrependeu, e que tinha mesmo esse prazer, e a cabeça dos caras funciona assim. É por isso que eu fiz essa pergunta, do quanto ele acho que influenciou na formação dele, como homem, o meio que ele viveu, e ele disse aqui, que realmente faz toda a diferença, o ambiente que ele viveu, a vida toda. Sim, o meio que eu vivi ali me ajudou muito, o meu, tipo assim, não estou dizendo o que eu fazia, que eu acho totalmente errado o que eu fazia. Eu falei que não me arrependo, eu até, eu posso até me, me ter interpretado mal de eu não se arrepender, tá entendendo? era pra me ter falado, eu falei assim, porque eu estou conversando com vocês aqui, falei que não me arrependo, mas era de estar na torcida, de estar ali, vivendo isso ali, não de chegar aqui, espancar o cara, quase tirar a vida do cara, não entendendo? A adrenalina. Eu gostava da adrenalina, de estar ali no meio, de levar tiro da borracha, de tiro de borracha da polícia, as coisas aí, eu gostava mesmo, porque era uma adrenalina. tem até história que eu não falei, tem um clássico aí, que a gente, a polícia atirando na gente aqui, nós correndo, nós gritando, isso aqui é bom demais, não sei o que, gritando. É por isso que eu falo, a cabeça, porra, diferente mesmo, né? Porque era uma coisa, a adrenalina, é a mesma coisa, um cara vai pular de paraquedas, né? O cara sabe que aí se foder, se qualquer dito, o bicho não abrir lá, o cara, é o que? É uma adrenalina, só que cada um tem seu, sua adrenalina, só que eu acho totalmente errado hoje, já tenho a minha cabeça mais centrada, então... E o sentimento de culpa, Brino, já chegou a ter alguma vez? Nunca teve, na época não, na época a gente, na verdade era um prazer, tipo assim, era um troféu, né? Por exemplo, a gente botar os caras para correr, por exemplo. Ah, tivemos uma briga com a Círia do Ceará e os caras correram. Porra, isso aí era isso. Era goleado, era isso. Porra, nós chegávamos em casa, podia fazer perder de 10 a 0, que nós botamos os caras para correr dentro da casa deles, aí falam assim, que é no bairro deles, e ter uma filmagem, vendo eles correndo, isso aí era um prazer nosso. Então, como a gente fala, era um troféu, né? É, Breno, já teve a tua entrevista que deu uma repercussão gigante e outra repercussão gigante foi o recado que você mandou para a repórter Marcela Rafael, que é torcedora do Nau, trabalha na ESPN. Você se arrependeu depois de ter falado aqui ou já está pensando no final do ano de cobrar? Não, não me arrependi não, porque saiu naturalmente. quando eu faço uma coisa eu não faço nada por impulso, sempre é tudo pensado. Eu não fui, tipo assim, não foi diretamente uma resposta diretamente para a pessoa dela, tá entendendo? Porque antes de falar alguma coisa a gente tem que analisar quem é a pessoa, o que é que ela é, né? quando eu falei, eu sabia que ela era torcedora, mas infelizmente ela foi infeliz de ter falado aqui que todo mundo olhou a tabela inteira, falou de um para um para o time quando chegou no Náutico falou, o Náutico não vou nem falar. Já caiu mesmo, já merece cair mesmo. Então, isso a gente tinha, se não me engano, dois pontos, né? Tava 14 pontos para sair da zona, né? Então, eu acho assim, como que, tipo, eu sou trabalhador, ali eu tenho meu filho de 11 meses, sei que se vier um rebaixamento para mim, eu sei que vai me atrapalhar muito na minha carreira, então, como que ela, eu acho que uma falta de respeito com o clube e com o clube que ela torce e também com jogadores, porque nós está ali todo dia, mano, todo dia batalhando ali, treinando duro, ouvindo bobagem aí de fora, dos caras aí, então, perdendo o jogo e ficando, mano, eu perco o jogo, nem fale comigo, não, que é só para levar na testa, porque eu fico puto, aí você vê um comentário desse aí, mas foi até bom, mano, ela ter falado isso, porque aí deu uma motivação a mais para a gente, né, não é que ela falou isso, tu viu tanto, tu guardou na hora, Brine, guardou na hora, não deu uma raiva, não raiva dela, né, porque ela, acho que ela foi uma coisa, eu também já falei muita besteira já, então, é uma coisa que acontece, então, eu já guardo, na verdade, o nosso cara, porque a gente tem um grupo, sabe, quando a gente recebe algum aviso de treino, aí sempre quando tem vídeo sim, motivador, que estava falando muita besteira do nosso clima, aí o cara vai lá e puf, coloca no grupo, aí já colocou lá, e olha lá, o que estão falando da gente, então, já se via um pouco de motivação, pelo menos ela ajudou o Náutico nessa parte, ajudou não, que é tipo, está ajudando, porque está muito difícil ainda para a gente, né, mas já teve uma melhora, né, então, eu falei aquilo, mas foi para aquela euforia, né, depois de, a gente ganhado nenhum no campeonato ainda, então, foi, justamente, você falou depois da vitória contra a Bessia, foi, então, e foi o meu segundo jogo também, e, e ganhar o jogo, assim, no momento, nós estávamos, fora de casa ainda, né, com confronto de Eletra, então, foi, eu falei isso ali mesmo, só para falar, saiu espontâneo também aquilo ali, ou tu também pensou ali, em usar aquilo para mexer também, de alguma forma, com os jogadores, com a torcida, como é que foi aquele momento ali, quando tu mandaste aquele recado para ela? Tipo assim, que na verdade, o que eu falei, o Mera S.K.I. é um caralho, foi para a rádio, né, só que eu falei alguma coisa, para, na entrevista para a TV, né, que na verdade, quando eu falei, não era nem, não era nem que eu ia ser entrevistado, quando acabou o jogo, as câmeras estavam desligadas, e eu peguei e apontei para ele assim, ele liga, liga a câmera aí, eu quero falar, aí o cara falou assim, ah, mas falar o que eu não, liga aí que eu vou falar, relaxa, eu não vou falar palavrão não, falei para ele, aí ele, não, beleza, ligou aqui, aí ligou lá, eu peguei e falei o que eu falei lá, disse que tinha gente que está falando que a gente merece cair, que a gente aqui tem um homem, que a gente vai lutar até o fim, mas aí na rádio eu já falei já besteira, já falei palavrão, porque aí rádio, o cara pode falar, não é que não dá nada, mas TV já é foda, você fala ao vivo, aí os caras já vão dentro de você depois, né? Então, Breno, você está falando aí de rádio, de TV, você falou de Marcela, como é que você vê, sua relação assim com a imprensa, como é que você enxerga a imprensa, como é sua relação assim? Minha relação, eu nunca tive nenhum problema com a imprensa, eu acho que alguns repórteres não gostam do meu jeito, de que eu sou sempre sincero, se fazer uma pergunta que eu não achar, que eu vejo, porque tem muito repórter que é maldoso, só o que você vê aí é jogador, já considerado, você viu o Neymar, você teve uma entrevista aí, não sei se tem, que ele falou que o Brasil estava jogando, e ele estava em outro canto, ele falou que vai curtir mesmo, que se tiver de férias, eu sou do mesmo jeito, eu acho assim, eu respeito muito o trabalho de vocês, mas eu acho que tem que ter um certo respeito comigo também, como eu sempre tive com vocês, então, eu acho também que, a maioria já sabe como eu sou também, então, isso aí ajuda já, de não chegar, tipo assim, se eu estiver mal, jogando, pode me criticar, que é normal também, né? Vocês estão ali para analisar o jogador, para analisar o momento do cara, né? Então, isso aí eu sou muito tranquilo, se for para falar mal de mim, que fale certo, não fale de sacanagem, né? Porque se for falar de sacanagem, eu vou, porque, tipo assim, o poder de vocês, de imprensa, tem, tem um poder muito grande, influencia muito grande, por exemplo, você está assistindo um jogo, um cara que não é entendedor de futebol, se o narrador, vou foder com esse cara, ele fode, ele fala que o cara está quebrando a bola, o cara errou o passe, não sei o que, não era passe aí, está correndo errado, se o cara ficar te falando assim, mano, e tipo, um torcedor emocionado, que não entende muito de futebol, o cara vai na onda do narrador, do comentarista, né? Porque a maioria aí, eu não gosto, tem coisa que eu não gosto, é muito de comentarista, que aí a maioria não entende porra nenhuma, só fala merda. Eu vou, quando eu vou assistir a porra do jogo, eu boto o som lá, e nem escuto nada, que os caras só vai ali só para cornetar, você pode prestar atenção, tudo de corneta, principalmente um cara lá da Band lá, que eu não vou falar não, mas aquele cara ali não existe. o Brent falou em influência, hoje, pelo menos, por torcedor do Nauta, você é uma grande influência, eu acredito que também no Vestelho, vocês sejam um grande influenciador também, você já contou até uma história aqui em off, depois eu pedi para você contar novamente, sobre o Roberto, e você me disse que, me disse não, eu queria saber se alguma vez, por ser tão influente, já chegou algum jogador dizendo assim, ó velho, o cara que está com chinelinho, que está, mesmo não está jogando bem, já chegasse junto, tem algum companheiro assim, para pedir para o cara jogar melhor, ou para se dar um pouco mais? Eu acho que assim, no dia a dia, assim, eu acho que é muito difícil, ter um jogador chinelinho, tem, mas é, de 100 assim, você bota 2%, porque ali é o trabalho da gente, então, você vive disso ali, mas assim, para me enxergar no cara ali, no dia a dia, falar, ó mano, vamos, 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 mas no jogo, os caras sabem, os caras me chamam de chato, para caralho, se você ver o jogo, você presta atenção, como eu estou sempre, gesticulando, sempre estou brigando, é, porque, ali é uma coisa que, nós está num momento muito bom, não está, né, então, a gente tem que estar sempre cobrando, é, nos treinos também, sempre estou cobrando, como os caras também me cobram bastante, tá entendendo, então, mas é no jogo, mas assim, no dia a dia, assim, porque, pelo menos no Náutico, a gente não tem problema disso, todo mundo treina, 100%, e, então, graças a Deus, eu não tive problema, já tive problema, assim, de, de eu falar uma coisa, e o cara não concordar comigo, e não, como é que se diz, querer debater comigo, né, e eu tipo, mano, é isso aqui, foi isso aqui mesmo, pronto, se você não gostar de mim, foda-se, eu não estou aqui para ser seu amigo, não vou nem dizer com o nome, porque, pode o cara ver e não gostar, mas, teve uma reunião no auditório, só entre os jogadores, depois da derrota do CRB, que a gente perdeu, ainda fez uma reunião só nossa, né, aí começou o bababá, de, ah, vamos ter que se comprometer mais, não sei o que, aí o presidente falou, mano, vou ser bem sincero com vocês, reunião, essa reunião aqui, para mim, não vai influenciar de porra nenhuma, porque, é, motivação, motivação, eu já tenho dentro de mim, já tenho a minha família, já mandando mensagem para mim, me apoiando, então, palavra sua, palavra de, 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 de vocês aí, de motivação, que tem que botar o coração na porra, da, da ponta da chuteira, porra nenhuma, vai ter que botar, é, o seu corpo inteiro, na, eu falei assim, olha, eu vou falar uma porra aqui, bem sincera, eu já estou cansado de reunião, eu falei assim, eu estou cansado de reunião já, toda hora da porra desse aqui, da, da, da porra do dia aqui, tem uma reuniãozinha para lá, e eu falando para ele, eu vou ser misericórdia, mano, falei essas coisas aqui para você, eu tenho certeza que quando eu sair daqui, você vai comentar com outro cara, que eu falei isso, que você não concorda, beleza, se você não concorda, você fala logo para mim logo, se você tiver algum problema, não resolve, eu sou assim, se algum, não é isso, você resolve de algum jeito, sei que você não vai gostar, que eu estou pouco me fodendo para você, eu estou aqui, é para me trabalhar mesmo, não estou aqui para, ser amigo de ninguém, só eu quero que vocês corram ali dentro comigo, é muito blá blá blá, dentro do meio do futebol, às vezes, é muito, é muito, eu usei uma coisa, uma coisa meio, como é que, piegas assim, é muito, é muita emoção, tá ligado, eu acho que, tem muito cara muito emotivo, tá ligado, no futebol, é muito, muito discurso, como é que você fala, é muito robô, sempre é aquilo, e não estou falando aqui no nós não, estou falando, sim, do futebol, estou falando futebol, é muito robô, é sempre isso, vamos focar mais, vamos se comprometer, não sei o que, a mesma coisa, eu não, estou de saco cheiro a essas coisas já, porque na verdade, assim, eu vou ser bem sincero com você, de 100% dos meus amigos, eu tenho 1% de amigos jogadores, eu não gosto muito de ter amizade com jogadores, eu sou jogador mesmo, porque Deus me deu o dom, e eu vivo no futebol mesmo, porque eu creio que, que eu tenho um certo talento, então, é o que eu sei fazer hoje, se eu não jogar futebol, não sei fazer mais nada, por isso que eu tenho que ganhar dinheiro, pra caralho, pra mim viver depois, porque senão eu estou fodido, pra me trocar um pneu, eu não sei, então, eu vivo ali, eu vivo com os caras ali, mas eu, tipo, eu respeito todo mundo, não sei, você perguntar assim, pode chegar a qualquer outro jogador lá no Náutico, você já teve algum problema com o Brando, o cara vai dizer, não, não teve, porque eu sou um cara de grupo, eu estou sempre com os caras ali, mas, mas é ali, passou dali, é cada uma só, eu moro com Ávila, mas é uma coisa rara também, tenho uma amizade muito boa com ele, que tem cara também, que você, 80% do futebol é safado, não estou falando de jogador não, estou falando em geral, então, é um mundo muito sujo, é mais ou menos, é mais ou menos ali, que nem política, empresário, dirigente, jogador, estou falando em geral, não estou generalizando, então, você não pode estar confiando em muita gente, pelo que eu já vivi, então, a gente já foi vivendo muito desconfiança, você era meu amigo aqui, mas, atrás, você poderia me matar, porque eu estou ganhando mais dinheiro que você, na minha época, então, eu vivo isso aí, eu confio desconfiando, mas tem uns caras que você vê, que os caras, é ponta firme, por exemplo, que um parceiro mesmo que eu tenho, é o Ávila, e tem o Vinícius, também, tem o Diego Miranda também, que é um mestre que já cola mais junto, mas também sou colega de todo mundo, dos caras do Dino, os caras me chamam para tomar uma, mas vai, tudo jeito, mas assim, você tem seus colegas, ou você tem seu amigo, não tem, na verdade? então, eu sou igual todo mundo, nem todo mundo com quem a gente trabalha, a gente é amigo, nem amigo, é uma coisa, por exemplo, uma coisa de trabalho, creio que você já deve ser bem amigo, entre vocês, não sei, não conheço vocês, mas, aqui a gente tem uma amizade, mas não é com todo mundo, que você trabalha, que você é. Não, não é porque, tipo assim, eu vejo assim, nós vamos trabalhar aqui seis meses, depois vai cada um no seu canto, ninguém mais se vê, vai jogar contra ou a favor, isso é muito raro, então, raramente você faz uma amizade, assim, boa, né mano, é difícil mesmo. Breno, tu falou de relação com o Alec, com os jogadores, mas, tu tá trabalhando com o Roberto da primeira vez, Roberto Fernandes, como é assim na relação, eu queria que você contasse também, que é a história aqui de comemoração do vestiário, né, que você teve com o Roberto aí, que foi, ele falou de você lá na roda, foi uma coisa, que pra ele foi diferente. É, porque, tipo assim, eu nunca tinha trabalhado com o Roberto, né, sabia quem era, sabia como era ele, né, porque o Mito de Futebol, tem muito comentário, né, então, a gente sabia que era um cara muito de, muita vibração, né, um cara muito, como é que se fala, igual o pavio curto, não tem meia palavra com ele, não, se ele não gostar de você, ele chega pra você e fala, ó, não gosto de você e não vou lhe utilizar, não vou te utilizar, ele é assim, é um cara sincero, né, mano, eu creio que na vida a gente tem que ser assim, então, é um cara que cobra bastante, talvez eu fico até puto com ele, porque, tem hora no treino que ele fica pegando o nosso pé ali na defesa, o cara fica com raiva, mas aí depois você vai pensando assim, cara, ele tava certo mesmo, porque, ele tá querendo o nosso, o nosso bem, e o bem do Náutio, né, então, na hora você fica com raiva, é a mesma coisa, você tá com a sua mulher, né, sua mulher fica, não sei o que, você tava ali, não sei o que, fica enchendo seu saco, aí, não vai fazer isso, mas no final você vai ver que, ah, é uma, é uma verdade mesmo, né, mas, essa história que eu te falei, que ele é um, que você vê, você vê o Roberto, ele é toda hora, vocês entrevistaram ele, né, falou com as palavrões, com um bocado, eu tava no dia não, tu tá, rapaz, ele fala palavrão pra caralho, né, ele fala palavrão direto, mano, aí, ele é meio doido da cabeça, aquele cara ali, é, então, então, aí, a gente chegou do Luverdense, né, tava um certo, um confronto direto, né, nós e Luverdense ali, nós tínhamos que, que ganhar o jogo, aí, um jogo tenso, né, a gente fez 1x0, segundo tempo, né, falta gol de pênalti do Eric, aí, eu saí, saí do campo, fui entrando pelo túnel ali, não sei se já entraram na parte do vestiário ali, já, a gente sai ali, aí pega a portinha direita ali, eu já saí gritando, é, pô, caralho, pagando a gente que vai ter que suar, burcente, são tudo tomado no cu, não sei o que, quem fica cornetando aí fora, seus filhos da puta, chega aí todo mundo, ele ficou olhando pra mim assim, aí, pá, ele não falou nada, né, aí fechou uma roda lá, aí, ó, vou falar uma coisa pra vocês aqui, eu pensava que eu era louco, mais tá, eu, mais doido que eu, ele falou assim, mas tem que ser isso aí mesmo, tem que comemorar mesmo, ele falou, tem que comemorar mesmo, quando perder, tem que ficar puto mesmo, ele falou assim, não falou assim pra mim, né, falou pra, pra todo mundo, né, porque eu tava todo mundo comemorando também, tava todo mundo gritando, mas só que aí eu já cheguei já, extravasando, é, extravasando tudo, aí ele, aí ele falou isso. Tu já chegou assim, a fazer alguma promessa, alguma coisa pro Náutico, se o Náutico não cair, tem disso, já chegou a fazer, ou já pensou sobre, enfim. Cara, eu já, eu já, não era promessa assim não, mas eu já, já falei que ia comemorar bastante, principalmente, eu falei, se o Náutico, se o Náutico, consegui sair dessa, quando eu chegar em Fortaleza, vou alugar uma casa de praia, vou passar aí o final de semana, todo dia tomando cerveja, cachaça, só não vou fumar um baseado bem, porque, não pode, né, que se não é pego no doco, mas o resto, tudo que vier de álcool aí, eu vou tomar, mas assim, promessa é que eu não sou muito de questão de promessa, mas, vou comemorar muito, eu falei, eu já falei para os caras, mas nós subindo, escapar do relacionamento, está rindo pra caralho, escapar desse rebaixamento aí, a gente vai, mano, essa Recife, eu vou quebrar ela toda, convida a gente aí, chamar os corpos aí, para nós, 2701, que é o meu apartamento, e a festa vai até, pelo menos, no mínimo, uns três dias, para comemorar. É isso aí, galera, Breno Calisto, Breno, valeu, valeu, ensai no final do ano, mais uma entrevista, para a gente falar da festa, da festa, né, com a imagem da festa também, se as meninas, com passas minhas, deixar, porque eu estou, um pouco, me fudendo para ela, quer fazer uma promessa aqui, agora ou não? Uma promessa, vocês querem me fuder mesmo, se não cair, se não cair, o Breno faz o que? Diga aí, vou, sei lá, se não cair, tem dois, não, dois não, dois para combinar com a Série B, tem dois líquidos de uís, por minha conta, eu vou dizer, e vou botar umas amigas minhas na mão de vocês, se você for solteiro, vou te comprometer, está casado, só para os parceiros, só para solteiro, vou convocar umas parceiras minhas aí, para botar na mão de vocês, mas o dovinho de uís que é sério, mas é sério, pelo menos para nós tomar aí, está fechado, valeu galera, até a próxima. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho